A dica de hoje é como que eu recorto vinheta no Atem, seja ele qualquer, Atem Mini, Atem Production Studio, qualquer modelo de Atem. Aproveito antes de iniciar a dica para dar uma dica ainda maior, que é, se você pretende comprar seu Atem Mini, considere a compra aqui na Sigma. Durante um tempo determinado, quem adquirir o produto aqui, além da pronta entrega, o treinamento é gratuito. Vamos para a dica. Simplesmente, o que você precisa fazer? Nós vamos recortar em Chroma ou em Luminance Key. Estou aqui com o computador, com uma tela verde, e eu vou recortá-lo em Chroma Key. Bonitinho aqui, recorte em Upstream Key, Chroma, a minha câmera 1, que vem a ser o meu computador. Eu já fiz alguns ajustes aqui, então, basta cortar para cá e acionar aqui o recorte. Vamos lá, olha lá. Estou recortando. O vídeo está rolando aqui, recortando em Chroma. Só isso. Mais um. Da mesma forma, você pode fazer recortando um PowerPoint, recortando softwares como Easy Worship, ProPresenter, para mandar as telas. O pessoal de igreja costuma usar muito o Easy Worship e o ProPresenter, justamente para mandar a titulação dos hinos, etc. E pode ser recortado exatamente desta forma. Ou em Chroma, do jeito que eu mostrei aqui, como em Luminance Key também. São ajustes que funcionam da mesma forma, ou de uma forma muito parecida, que vai funcionar tanto no Easy Worship, no PowerPoint, no ProPresenter, ou qualquer outro software que você consiga mandar em Luminance, ou em fundo verde ou azul. Essa foi a dica de hoje. Continua aí, nos acompanhando.